Os 30 anos do Plano Real, comemorados agora em 2024, marcam um importante período na história econômica do Brasil. Lançado em julho de 1994, o Plano Real foi uma iniciativa do governo do presidente Itamar Franco, com a participação crucial do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e de uma equipe de economistas liberais. Você quer saber como isso aconteceu? Deixa o seu like aqui, que eu vou te contar. Nos anos anteriores ao Plano Real, o Brasil enfrentava uma hiperinflação crônica, que corroía o poder de compra da população e prejudicava o desenvolvimento econômico. Era rotineiro ver os trabalhadores recebendo o seu salário e já correndo para os supermercados, com medo do seu dinheiro desvalorizar abruptamente no dia seguinte. O principal objetivo do Plano era justamente estabilizar a economia e controlar a inflação. Antes da introdução do Real, foi criada a URV, uma moeda virtual que servia como referência para os preços e contratos da época. Isso ajudou a desindexar a economia e preparar a transição para a nova moeda. Ou seja, quando as pessoas iam ao mercado, elas viam que os produtos tinham dois preços, um em cruzado real e outro em URV. Porém, toda semana o preço em cruzado real disparava, mas em URV não. Então, essa sacada permitiu que a própria população fosse transicionando para uma nova moeda, sem a necessidade de uma imposição direta do governo de um dia para o outro. Muito mais que uma estratégia econômica, o Plano Real também foi uma estratégia de comunicação. Até que, em 1º de julho de 1994, o Real foi finalmente lançado, substituindo para valer o Cruzeiro Real, com uma taxa de câmbio fixa inicial de R$ 1,00 para R$ 1,00. Nos meses seguintes, foram adotadas diversas medidas econômicas de contenção dos gastos públicos e reformas para garantir a sustentabilidade do plano. E olha só, o Real teve um impacto imediato e significativo. A inflação no Brasil, que é uma das mais altas do mundo, caiu drasticamente. Já a estabilização dos preços permitiu que o poder de compra da população aumentasse e as pessoas pudessem começar a planejar o futuro com o próprio dinheiro. Para se ter ideia de como o Real afetou positivamente a economia de largada, A inflação ao mês, que é de 47% em junho de 1994, foi para 6% no mês seguinte. E quatro meses depois, já era de apenas 1,8%. 30 anos depois, o Plano Real é amplamente reconhecido como um marco na história econômica do Brasil. Ele não só estabilizou a economia, mas também pavimentou o caminho para as reformas econômicas e para a modernização do sistema financeiro brasileiro. A celebração dos 30 anos do Plano Real é uma oportunidade para a gente refletir sobre os desafios enfrentados, os sucessos alcançados e as lições aprendidas para o futuro da economia brasileira. E se você quiser conhecer a história completa, pode conferir o documentário do Livres Real Muito Além de Uma Moeda, disponível aqui no nosso canal do YouTube. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo Política em Minutos.